O que é que é bom? Malta, bom noite a todos, somos de 79 graus. Vemos Lisboa até aqui, hoje é a nossa segunda noite, aqui na Especa. Nesta ilha maravilhosa. Ilha maravilhosa, cheia de tantos mil. Maravilhosa, coração do meu. Esta mesa está inspirada, já vi. Já fez, já fez, já fez. É isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa. Esta aqui é a Ponta Delgada. Ponta Delgada, rapaz. Abraço, eu não. São Miguel. As Ilhas Bruma. Onde está o Henrique? Henrique? Não está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. Esta música foi de cada um que percebe mais de futebol nesta ilha. O Henrique? Eba, estava a precisar de tira. Muito bem, malta. Vamos começar assim. Obrigado, malta. Ai, eu queria já, queria já ter uma pausa muito especial. O vosso carinho, o vosso conforto. E a vossa compreensão do homem que está aqui conosco hoje. Vem substituir o nosso banho que está oficial. Está aqui sem ensaios nenhum, sem nenhuma preparação. Que é um músico já muito antigo. João Manuel do baixo, faça-me agora. Faça-me agora. Qualquer nota que não seja bem aquela época jazz. É jazz. Andaste no alto? Andaste no alto? E é a senhora? É jazz agora. Vamos buscar uma música que não tem solos ligados. Está só tem rito. Este homem aqui está sempre atento. Já tem tudo. Está só tem rito. Está só tem rito. Estou bem, é ele. Estou bem, olha. Estou bem, é ele. Estou bem, olha. Estou bem, olha. Amém. 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 O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Não estou sem cartão, é a minha desculpa. Como é que vamos tocar a minha chapa? Olha, olha, Tim. Vá lá. Não, a gente não quer desculpas. Não, mas é uma melhor que essa. Estou aberto a sustões. Estou aberto a sustões. O champinho era uma mulherzinha. E eu também. Henrique. Henrique. Brilha aí. Duas mulherzinhas. Anal, são as pessoas que acabaram. Agora, Henrique. Embora seja o Como tem, Certo. A 해야. Nossa senhora. Amém. 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 O Maurício queria cantar esta música, hoje, não sei porquê. Não, não tem nada. Tu estás a cantar bem, deixa de estar. Pessoal, vamos fazer um brilho aqui, bora lá. A nossa, bora aí, vou botar os copos. É isso. Não sei se está aqui mal por fora. Cheers, people! Hey, cheers! Tico e tudo isto. Isto está muito bom. Não há bicho que resista. Estão a cantar com a minha estrangea constipada de tudo. Take a look at you, meu friend. Estão a cantar? O Maurício tem uma linda nova para esta música e é a resposta de estrear hoje. Não, não. Estou a música é tudo. Igrejo tem uma linda nova para a gente grande. Não. Estou a música. Hambre a músicaê e é muita coisa. Ano que a rehearsal, a Families Impressivou, é uma linda nova para a gente. É uma barcaba. Estou a música também, masив a música mais Tchau. 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 Mais uma. Bora tudo. Tchau. Já aprendeu. Tem que ser maisuvido. tem que ser com mais feeling tem que vir dentro tem que vir sentido tem que ser uma coisa está a melhorar olha onde é que estes homens vão é isso aí para a frente está tudo falando está tudo falando e aqui é que está bom o que é que já fiz o que é que é faz lá olha olha está a ficar apurado está quase lá está quase lá isso com os trenzinhos tem que ter um certo sofrimento não vai ter o resto do vídeo para treinar então vá vamos ficar uma música simples e bonita apagando só de palmas na guitarra e no roxo o antigo, o único lá onde o rei do A Pessoal, esta é para vocês cantarem para nós, vamos lá Música 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 Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?